Rei Davi, um homem escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel, considerado pelo próprio Criador, o homem segundo o seu coração, um homem que foi exemplo de fé e coragem. Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com a história do maior rei que existiu sobre a nação de Israel, o Rei Davi. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. E caso queira ser um patrocinador deste canal, os detalhes estão na descrição do vídeo. Muitos personagens bíblicos são referenciais em nossas vidas. Devido aos exemplos deixados ao longo de sua trajetória. Exemplos de fé, coragem, obediência, humildade e perdão. No entanto, de todos os personagens citados nas Sagradas Escrituras, um só foi considerado, o homem segundo o coração de Deus, o Rei Davi. A história conta que cerca de mil anos antes de Cristo, a nação de Israel havia pedido um rei ao profeta Samuel. Este pedido desagradara ao Criador, pois Samuel era um profeta que aconselhava a nação. E quem realmente governava a Israel era o próprio Deus. Com o pedido de um rei, o povo havia rejeitado o comando divino. Eles queriam ser iguais a outros reinados que haviam nas regiões. Queriam ser comandados por um homem. O real motivo que desagradou a Deus foi que a nação israelita havia pedido um rei de uma forma incorreta e com motivações que desapontara o Criador. É fato que bem antes Deus havia estabelecido uma regra para a escolha de um rei. Porém, o povo acabou rejeitando os preceitos divinos e ignorando o que Deus havia feito à nação em épocas anteriores. Porém, Deus em sua infinita sabedoria permitiu que a nação fosse liderada por um homem da tribo de Benjamim, filho de Quis, chamado Saúl. A mando do Criador, o profeta Samuel ungiu Saúl como o primeiro rei de Israel. A nação que era governada por Deus agora estava sendo comandada por um homem. Saúl possuía características notáveis de um grande governante e guerreiro. Este possuía uma grande formosura, era alto e sobressaía desde os ombros para cima em altura aos demais da nação. Aprovado por todos, parecia ser o rei ideal, ainda mais que ganhara a confiança do povo com o resultado das suas campanhas militares contra os inimigos de Israel. Porém, aquilo que parecia perfeito não era tão bem assim. O rei Saúl entrou em decadência ao cometer vários pecados diante de Deus. Ocupou sem autorização o cargo do profeta Samuel, fazendo por sua conta um sacrifício que só poderia ser feito pelo sacerdote. Saúl desobedeceu a Deus, livrando um rei e seus despojos, visto que lhe foi ordenado a destruição total do povo Amalequitas, que Deus abominava. Este segundo pecado trouxe julgamento de Deus na vida de Saúl. Deus havia se arrependido de tê-lo colocado como o rei de Israel, sendo o último pecado a gota d'água. Foi quando Saúl consultou uma feiticeira, visto que Deus não respondia às suas orações. Por conta dos pecados do rei Saúl, Deus ordena ao profeta Samuel que procure outro como sucessor do reinado de Israel. Conforme as ordens divinas, o sucessor estava na casa de Jessé. A história conta que o profeta Samuel entrevista os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono de Israel. Porém, estes não atendiam às especificações divinas. Davi, porém, não estava presente junto aos seus irmãos, pois naquele momento cuidava do rebanho de seu pai Jessé. Com isto, o profeta manda chamar Davi, que era o menor de todos os irmãos. E quando este se apresenta, Deus então confirma ao profeta Samuel que Davi é escolhido para a sucessão do trono. Ele é ungido pelo profeta na presença de seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apodera de Davi. Quanto ao rei Saúl, Deus o abandona e manda um espírito mau para que o atormente. Apesar de Davi ter sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel, ainda demoraria algum tempo para que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. A história conta que Davi era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Por conta do espírito mau que atormentava Saúl, seus criados acharam importante escolher alguém que tocasse algum instrumento. Uma harpa, a fim de tranquilizar o rei. E coincidentemente, a fama do jovem Davi. Filho de Gessé, ecoavam pelas redondezas sobre sua habilidade com a música. E por conta disto, escolheram o jovem Davi para que tocasse sua harpa. A história conta que a harpa tocada por Davi fazia com que o espírito mau que atormentava Saúl se retirasse do seu corpo. Com isto, Davi fica próximo do rei Saúl. E além de tocar sua harpa, ele se torna o pagem de armas real. As sagradas escrituras mencionam que num dado momento, houve uma batalha do povo de Deus contra os filisteus. E dentre os soldados inimigos havia um gigante. O último dos gigantes remanescentes da face da terra. Este tinha por nome Golias. Golias era um soldado terrível. Extremamente forte. Possuía a altura de aproximadamente 3 metros e 30. E por conta de seu tamanho intimidava. E destruía todos aqueles que ousassem ficar em seu caminho. Golias trazia na cabeça um capacete de bronze. E vestia uma couraça de escamas. Só o peso da couraça era de aproximadamente 57 quilos. Trazia grevas de bronze por cima de seus pés. E um escudo de bronze entre seus ombros. Trazia consigo uma lança que era semelhante ao eixo de tecelão. Com uma ponta de ferro que pesava cerca de 7 quilos. E seu escudeiro caminhava à sua frente. A história conta que o gigante Golias parou as tropas de Israel. E bradou com grande voz. Por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem. E venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me. Passaremos a vós servir como escravos. Se porém eu o vencer e ferir. Vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o Felisteu. Hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dá-me um guerreiro. Emissamos forças em combate. Homem contra homem. Conta as sagradas escrituras. Que Saul e seus guerreiros. Ao ouvir a proposta do gigante. Encheram-se de espanto e terror. A história conta. Que a proposta de Golias. Permanecera por 40 dias e 40 noites. E todos os dias. O gigante Filisteu. Erguia sua voz. De manhã e de tarde. Afrontando as tropas israelitas. E também o Deus de Israel. Nenhum israelita. Se habilitava em aceitar a proposta de combate. Do gigante do gigante. Do gigante Golias. Porém. Naqueles dias. Davi foi levar alguns mantimentos. Para seus irmãos. Que estavam em batalha. E vê-los como estavam. Conforme o pedido de seu pai Jessé. Davi. Ao observar a batalha de Israel. Contra os Filisteus. Acabou se deparando. Com aquele grande homem Filisteu. Zombando. Do senhor dos exércitos. Até porque. Naquele momento. Não havia ninguém. Que aceitara o seu pedido de combate. Davi. Então questiona alguns soldados. O porquê de ninguém se habilitar. Em lutar contra o gigante Filisteu. Ainda mais. Que havia uma promessa do rei. De que aquele que matasse Golias. Casaria com a sua filha. E a família do vencedor. Nunca mais. Teria que pagar impostos ao reino. Davi. Prontamente. Aceita o pedido. Para entrar em combate. Com o gigante Golias. Os soldados. O levam. Ao rei Saul. Que de início. Exorta Davi. De que Golias. É um soldado. Experiente. Em batalhas. No entanto. Davi convence Saul. De que possui habilidades. Para matar o Filisteu. Visto que. Em outras épocas. Ele já havia matado. Um leão. E um urso. Com isto. Saul. E empresta. Sua armadura. Para Davi. Porém. Estas ficaram. Desajeitadas. E pesadas. Para ele. E com isto. Davi resolve lutar com o gigante. Somente com um cajado. Com uma funda. E cinco pedras pequenas. A história conta. Que Golias. Ao ver Davi com o cajado. Lhe diz. Por acaso. Eu sou algum cão. Para você vir lutar comigo. Com paus. Golias. Golias então amaldiçoa Davi pelos seus deuses. E ainda lhe diz. Vem a mim. E darei a tua carne as aves do céu. E as bestas do campo. Davi então lhe diz. Você vem contra mim com espada. Lança e escudo. Porém. Eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel. A quem tu tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregarás em minhas mãos. Te ferirei e cortarei sua cabeça. Os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Sucedeu que o filisteu foi ao encontro de Davi. E este prontamente vai ao combate. Davi prontamente retira uma pedra de seu alforje. E dispara a pedra com uma funda. Esta atinge o grande gigante Golias. Davi retira a espada da mão do gigante. E arranca a cabeça de Golias. Com isto os filisteus fogem. Visto que o seu campeão perderá o combate. Com isto Davi se torna grandemente conhecido por toda Israel. Se tornando o comandante do exército de Saul. À medida que a reputação de Davi cresce. A reputação do rei Saul diminui. Com isto o rei Saul começou a odiar Davi. E em vários momentos tenta matá-lo. Ainda mais que lhe viam espíritos maus que se apoderavam de seu corpo. Davi passou por grandes momentos de sofrimento. Teve que fugir do rei que tentava lhe matar. Devido sua obsessão pelo poder. Porém tinha uma grande amizade com Jonatas. Filho de Saul. Que lhe ajudou em várias ocasiões. E a moralidade de Saul ia se desintegrando gradativamente entre o reinado. Saul fez várias conspirações contra Davi a fim de matá-lo. Certa vez ofereceu sua filha Mical como esposa. No entanto ele teria que cumprir uma missão. De trazer 100 prepúcios de filisteus. Como uma espécie de dote de casamento. Com isto Saúl esperava que Davi fosse morto nesta tentativa. Porém o grande Davi levou ao rei 200 prepúcios. O dobro que Saúl havia pedido. Referente 200 filisteus que foram mortos. Com isto Davi naturalmente mostra sua superioridade em batalha. E em consequência disto. A popularidade de Davi crescia na mesma proporção que o ódio de Saúl aumentava. Certa ocasião Saúl passava entre o reinado. E ouvia a seguinte música cantada pelas mulheres. Saúl tentou fazer Jônatas voltar-se contra Davi. Mas o plano não funciona. Saúl ele mesmo tentou matar Davi enquanto dorme. Mas Mical o livra ajudando-o a escapar. Davi foge para a companhia do profeta Samuel em Ramá. E juntos vão para Nayote. Saúl envia homens para prenderem Davi. Mas uma estranha força espiritual os restringe. Ele envia três vezes. Porém estes mensageiros caem diante do poder divino. profetizando. Saúl então pessoalmente vai para Nayote. Em busca de Davi. Porém este também cai sob o poder de Deus. A história conta que o rei Saúl ao chegar no local sagrado. Não se contém devido a grande força do espírito do Senhor. Saúl despe suas vestes e fica nu. Caindo por terra e profetizando por todo aquele dia. Na presença do profeta Samuel. E com isto Davi aproveita e foge. A história conta que Davi foi caçado como se fosse um animal selvagem. Pelas montanhas e cavernas de Adulão. Em sua fuga teve de enfrentar a possibilidade de ser morto. Não só pela mão de Saúl. Mas também pelas mãos de outros homens. A vida de Davi só melhorou um pouco. Quando este conseguiu residência temporária. Na cidade de Ziklag. Quando foi cedida pelo rei de Gat. Aques. Davi e seus homens. Permaneceram por um tempo nesta cidade. Porém mesmo assim teve de enfrentar dificuldades. Estando afastado da cidade. Os amalequitas aproveitaram-se da situação. E incendiaram Ziklag. E levaram todas as mulheres e crianças. A história conta que Davi e seus homens choraram por conta deste ato. Davi perseguiu-os. E alcançando-os. Tomou de volta o quanto pôde. Saúl sentia-se muito frustrado. Ante suas tentativas maldadas de matar Davi. Além do que. Tinha de enfrentar outras dificuldades. Cada vez mais temia aos filisteus. Saúl não mais contava com o profeta Samuel. Para aconselhá-lo. Visto que o profeta havia falecido. E sido sepultado em Ramá. Saúl orava a Deus pedindo sua ajuda. Porém Deus não o respondia. Sendo assim Saúl resolveu consultar uma feiticeira em Endor. A história relata que a feiticeira vê Deus subindo da terra. E logo observa quando o profeta Samuel realmente aparece envolto em uma capa. A feiticeira se assusta. Pois Saúl vier a falar com ela disfarçadamente. E descobre que fora enganada. O profeta Samuel em tom de insatisfação pergunta a Saúl. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Saúl lhe diz que está muito angustiado pelo silêncio de Deus. E está preocupado com o seu futuro. Então o profeta Samuel lhe diz. Por que perguntas a mim? Visto que o Senhor tem te desamparado. E tornado teu inimigo. O Senhor tens rasgado teu reino de tua mão. E dado a Davi. Como tu não destes ouvido ao Senhor. Não executando o fervor de sua ira contra Amaleque. Por isto que o Senhor tem lhes feito isto hoje. E digo mais. O Senhor entregará a Israel e também a ti nas mãos dos filhos teus. Amanhã tu e teus filhos estarão comigo. E Israel nas mãos dos filhos teus. Saúl imediatamente caiu estendido sobre a terra. E grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. No dia seguinte. Conforme as palavras do profeta. Saúl e seus filhos Jônatas, Abinadave e Malquisua foram perseguidos pelos filisteus. Seus filhos foram mortos. Porém, Saúl viveu para ver seus filhos mortos. E a história conta que a batalha se agravou contra Saúl. E temendo grandemente, Saúl pediu para que seu pagem dê armas. Que o atravessasse com sua espada. Para que não morresse nas mãos dos seus inimigos. Afim de não ser escarnecido. Porém, o pagem com medo não quis obedecer. Saúl então se joga sobre sua espada. E logo, o seu pagem da mesma maneira. E Saúl fica entre a vida e a morte. No entanto, uma malequita, vendo Saúl naquelas condições, resolve acabar de matá-lo. Israel foge da peleja, deixando no campo os cadáveres de Saúl e seus filhos. Os filisteus, em ato de zombaria, ao chegar nos corpos de Saúl e seus filhos, lhe cortam suas cabeças. E penduram seus corpos em uma muralha. Porém, o povo de Jabes, Gileade, respeitosamente arria os corpos deles. E lhes dão um sepultamento digno. Posteriormente, Davi mostrou sua apreciação por este ato de decência. As notícias foram enviadas a Davi em Ziclac. O mensageiro Amalequita, o mesmo que acabara de terminar com a vida de Saúl, traz a notícia a Davi, pensando que seria recebido como um herói. Este chegou a vangloriar-se de ter ajudado Saúl, tirando sua vida, nos estertores da morte. Davi, sentindo-se consternado diante do relato, manda executar o mensageiro Amalequita, que em nada o ajudou, matando Saúl, que era o rei ungido do Senhor. Com isto, Davi compôs uma bela lamentação pela morte de Saúl e seus filhos. Com a morte de Saúl e seus filhos, e a derrota de Israel ante os filisteus, o país israelita chegou a um estado de caos total, e logo se seguiu em um período de guerra civil. No entanto, Davi inicia seu governo, estabelecendo seu quartel-general em Hebron, na região montanhosa de Judá, cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ali, ele foi ungido rei, tendo reinado por sete anos e meio sobre a tribo de Judá. Com isto, houve um grande conflito entre a casa de Saúl e a casa de Davi, que perdurou até o extermínio da casa de Saúl. E foi somente então que Davi se tornou rei de toda a nação de Israel. No reinado de Davi, Israel teve muitas conquistas. Davi derrotou de modo decisivo os filisteus, e além disso, os amonitas, os idumeus, os moabitas, os arameus e os amalequitas foram subjugados. Israel foi reestruturado e fortalecido. Grandes obras e instituições foram criadas. Jerusalém tornou-se o centro religioso da nação. Davi, como era músico, melhorou o aspecto musical dos cultos divinos com seus salmos. Porém, Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, cometeu vários pecados, dentre eles o adultério. Davi possuía muitas mulheres em seu harém. Porém, este conspirou para a morte do soldado Urias, a fim de ficar com sua esposa Batseba, que era uma mulher de grande aparência e agradável aos olhos. A história conta que Davi escalou Urias nos locais onde as batalhas eram mais intensas, a fim de que o soldado fosse morto em batalha. E realmente foi o que aconteceu. Porém, Davi foi duramente castigado por Deus, pois isto desagradara ao Criador grandemente, por conta de seus erros. Deus lhe diz que a espada nunca sairia de sua casa. A violência entre sua família sempre seria evidente. O mal suscitaria da própria casa de Davi, e suas mulheres seriam dadas ao seu próximo, no qual se deitariam com as suas mulheres perante o sol e toda Israel. E o filho que Batseba concebera de Davi, gravemente adoeceu e logo morreu. Davi entrou em uma profunda depressão, e conta nos salmos que ele chegou a perder a alegria da salvação. Porém, Davi se humilhou, se arrependendo de seus atos, e pediu misericórdia ao Senhor, para que restituísse sua alegria. Deus então renova a Davi, fortalecendo seu espírito. Porém, as palavras do grande rei, criador do universo, nunca voltaram atrás. A história conta, que nos anos seguintes de sua vida, muitas coisas ruins aconteceram na casa de Davi. Incesto com estupro de sua filha Tamar com seu irmão Amon. Este foi executado pelos servos de outro filho, chamado Abissalão. Conspirações ocorreram contra Davi, por dois de seus filhos, a fim de tomar-lhe a coroa, Abissalão e Adonias. Davi teve que fugir de seus próprios filhos. Abissalão, em dado momento de batalha, contra Joabe, o fiel general de Davi, que era um guerreiro invencível em batalhas. Abissalão tentou fugir pela floresta de Efraim. E enquanto fugia, seus cabelos, que eram grandes, ficaram presos em galhos de árvores. Joabe o alcança, matando-o, estando ele ainda dependurado no ar. Davi reinou sobre Israel, 40 anos, sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. A Bíblia relata que ele morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Quanto a Adonias, que havia tentado usurpar o reinado de seu pai Davi, este foi morto por seu irmão Salomão, o filho sucessor de Davi com Batseba. E Salomão sucedeu o reinado de seu pai com muita sabedoria, trazendo paz e prosperidade a Israel. Ao analisarmos a vida do rei Davi, esta pode ser representada como um quadro do que o homem realmente é, em seu ponto mais alto e em seu ponto mais baixo. Sua espiritualidade elevada, personalidade de coragem, lealdade para com seus benfeitores, uma vida de lutas, que mostram a verdadeira natureza do ser humano, capaz de crueldade e de fraquezas diante de seus filhos, fiel à religião de seus antepassados e humilde diante de um profeta de Deus. Davi, um homem de Deus. E aí galera, o que vocês acharam deste vídeo? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. Curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. E aí E aí